É hoje, hoje a gente vai estourar aqui, mano, só cartinha épica, já começando com Zidane 97. A gente tá com 4-3-3 ofensiva, eu acho que é a tática mais apelona do momento. Então já deixa o like e se inscreva no canal pra gente conseguir os mutantes. Brabo, você já poderia vir um atacante aqui tipo Maguire. É isso que eu quero, quero Maguire de atacante pra destruir todo mundo. Bom, aqui não foi tão legal, mas vou pegar o Martial, até rimou, né? E na ponta esquerda, family, quem será que vai vir? Ninguém de interessante, né? Comecei tão feliz com Zidane 97, agora já caí na realidade, na triste realidade. Mas aí vem o Diaby que corre de montão, é uma baita carta. Eu sempre falo pra vocês, o Diaby aqui é diferenciado. Ele é monstro, tá? Ele é brabo. Meio campo central, poderia ser aquele Goretzka Tots. Mas o Bellingham Tots é bom demais também, mano. Eu nunca acho que parei pra ver o Bellingham Tots direitinho aqui, ó. Dedicação alta num ataque na defesa, 5 de perna ruim. Joga de volante, meio campo esquerdo. E ele tem ali chegada de carrinho, chega de carrinho, na verdade, né? Liderança, chute colocado, passe com firula e driblador técnico. Então bater colocado com ele de fora da área é uma boa, manos. E que cartinha linda, né? E agora ele vai jogar no Real Madrid. Poderia vir mais um 97 aqui. A gente formaria um trio 97. Não foi o caso, mas veio o Goretzka. Não era esse Goretzka que eu falei que eu queria. Mas esse aqui também é bom e vai entrar no time. Meio campo tá forte. Meio campo tá forte. Queremos uma defesa também forte. Varane é Dermilitão. Vamos de Gavardiol. Tá faltando um zagueirão brabo aqui, hein? E não veio nenhum mutante até o momento. Uh, 96, 96. E o Tomori ali é brabíssimo também, mano. Quero mais uma cartinha. 95 pra cima. Aê! É isso que o Brasil quer ver? Queremos mutantes, gente. O Zolini. Não é o melhor dos mutantes? Não. Mas é um mutante interessante, né? Dedicação alta no ataque na defesa. Tem um ritmo defesa e o físico. Excelente cartinha também. E na esquerda, hein? Poderia vir o Davis? Será? Nossa Senhora. Aqui esquece. 80 e depois a gente tira outro jogador. E o goleirinho pra fechar. Uh, calma. Nossa Senhora. Eu não sei nem o que escolher. Calma, calma. Muita gente aqui. Temos um mutante premium. Tá? Esse mutante, eles são diferenciados. Ó, mutante premium. Aí eu pensei que tinha outro mutante aqui pra mostrar. Mas enfim. Cara, esse cara não é goleiro não. Vocês estão ligados que mutante muda as cartinhas. As posições das cartinhas, né? Olha, é que assim. Tem o Courtois 96 e tem o Teresseg 94. Mas eu pegaria em outra, né? Em outro draft. Não tem como deixar o Courtois Tote de fora. Que isso? 96 é muito alto pro goleiro. A gente tá com uma classificação 93. Precisamos de um lateral esquerdo e um ponta esquerdo. E claro, eu queria um atacante melhor que o Martial também. O goleiro reserva também foi bom. Que isso? É o dia dos goleiros, tá? Rapaz do céu. Nossa Senhora. É, não sei nem o que eu vou botar. Lateral direito, mais um. Mais um zagueiro bom. Calma. Ai, caramba. Difícil. Poxa, eu queria testar esse cara, hein? Na lateral direita, eu já até testei. O Becker é brabo, tá? O Becker é brabo. Esse aqui é brabo. É mais um mutante premium. Ó, veio o lateral esquerdo, gente. Mas eu... Ai, que difícil. Eu vou fechar a minha zaga. Eu vou fechar a minha zaga. O Gavardiol joga na lateral esquerda, não joga? Joga. Então, qualquer coisa, ele vai pra lá. E agora? Poderia vir também um lateral esquerdo bom aqui. Não é que veio? Que sorte, mano. Que sorte, velho. Toco. Entra lá, Toco. Rapaz do céu. Quase fechado de mutante aqui. Que time. Mano, a gente precisa de um ponto esquerdo e um atacante, tá? O resto tá muito bom. E ainda vem o Maquilé e o Kanté aqui. Cara, eu vou pegar o Kantézinho. Maquilé é bom? É bom. É bola. Mas ele tem cartinha melhor que essa. E como a gente não vai usar eles, então deixa o Kanté aqui que é melhor da classificação pro time. Hum... Não foi ruim também. Não foi ruim também. Scherke. Mas a gente precisa de um ponto esquerdo e um atacante. Uh... Donnie me ouviu. Boa. Vini Jr. Tinha até o Bergkamp. Mas vou falar uma real pra vocês o Bergkamp. Eu não curto muito ele no time, na gameplay mesmo, jogando, jogador ali. Na vida real ele era um monstro, tá? Incomparável. Vamos dizer assim. Mas aqui, cara, eu acho ele meio lento, pesadão. Eu não sei. Tá? Não encaixei ainda um bom jogo com ele. Ó, tem o Galena, mas o Galena tem a cartinha melhor. Então vamos pegar esse cara aqui. A gente precisa de um atacante. É torcer pra ir mandar uns atacantes brabos agora, pra gente fazer a alteração lá na frente. Griezmann, não foi o caso. Poderia vir um... Sei lá, um Ronaldo 97. Oxoa diz a... Mano do céu. Eu queria testar isso, mas não tem como. Deixa eu ver aqui. Mano, minha zaga tá muito braba pro Oxoa jogar, velho. Não tem jeito pra ele. Ele tem defesa 95, 94 de físico, velho. Arremesso longo, força no cabeceio. Cuidadoso nos cruzamentos, liderança. Cara, vai ficar pra próxima, Oxoa. Curti demais. Ver ele aqui. Mas não tem como escolher o... Não escolher o Kimmich. 96, cara. Ou vamos de Oxoa, vai. Não sei, mano. Não, não. Não tem como deixar o Kimmich de fora. Que isso. Só falta vir o Maguire de atacante. Puskas. Fechou, hein. Fechamos com Puskas. Vamos lá. Se a EA não mandar nenhum atacante, o Puskas vai ser o titular. Já decidi agora, mano. O draft, tipo, insano. Insano. Ainda veio o Di Maria aqui pra brincar. Beleza. Ficou um timaço. Essa é a verdade. Por pouco. Não vai chegar no 94, tá? Acho que vai ser por pouquinho mesmo, cara. Que o time ficou muito bom. Ó, 94. De novo. Conseguimos empatar com o nosso recorde. 94 de classificação, mano. É muita coisa. Tá, maluco? É. A gente vai começar com o time exatamente assim. Pra não perder muito entrosamento. Então, o Puskas vai entrar aqui. E o Kimmich vai entrar provavelmente no lugar aqui do Goretzka. Chimaço. Tá, maluco? Temos o possível futuro treinador do Botafogo. Bruno Laje. Mas não vai ser ele. Vai ser o Conte que nos deu mais entrosamento. E aí, os destaques. Cara, o Puskas vai ter que jogar muito ali na frente, hein? Mano, faltou um atacante sem travante ali. Tipo, o Puskas é bom? É bom. Mas faltou um cara pra encaixar de fato na posição e ser tipo um Haaland. Tá ligado? Um Haaland Totson, um Haaland Totson. Ou Mbappé. Ia ser... Mano, lindo demais. Quem vai ser o adversário? Zaga tá brava. Van Pess. Ronaldinho. Nossa. Nossa. Que time também, velho. E agora é aquela, né? Tô com um timaço. Medo de perder. Não é que é medo, né? Mas se a gente perder, vai ser triste, cara. E ele também tá com um timaço. Pô, a gente já viu com o Pongba nervoso ali. Vai, Diaby. Vai. Ah, não conseguiu. Ele tá com um time também absurdo, gente. Boa. Boa bola. Diaby. Ah, tocou mal pra caramba, né? Orzolini não tá deixando o Ronaldinho se criar. Tá jogando bem. Alvini. Opa, pênalti. Muito pênalti. Muito pênalti. Vamos lá, Zidane. Vamos fazer esse gol, Zidane. Vamos fazer esse gol, Zidane. Boa, Zidane. Coisa linda, mano. O Vini foi muito inteligente. Usou muito o QI ali. Boa bola. Boa. Zidane. Voltou pra ele. Vai. Opa. Opa. Seu juiz, hein? Sei não. Boa bola. Vini. Ai, perdeu, velho. Boa, Diaby. Tentou cruzamento, descanteio? Não. Diaby. Boa jogada. Marchial. Não deu. Ó o Vini Júnior. Boa jogada do Vini Júnior. Ai, quase mais um drible, mano. Boa bola no Diaby. Será que ele consegue? Conseguiu, não. Puskas entrou agora, hein? Nossa, passa a ser horrível do Diaby, mano. Boa bola. Boa bola. Jogadaça no time. Ai, Diaby errou cruzamento. Era no Zidane, mano. A jogada estava se encaixando lindamente. Boa bola. Puskas. Tentei por cima, mano. Tava muito longe. Quem sabe de cabeça, então. Ó o Becker. Bora, Becker. Dominou. Vai tentar o chute. Não deu. Boa bola. Foi muito forte. Perdeu, perdeu. Perdeu a posse. Mas perigoso. Boa, Becker. Bola no Henry. Boa. Cortoar, mano. Primeira vez que ele conseguiu o Chaco com perigo. Primeira vez que ele chegou com perigo. Quase marcou. Cortoar. Buskas tocou no Zidane. Zidane. Oxe, o goleiro saiu. Bola explodiu no peito dele. Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho tentando. Conseguiu o Breck. Tocou atrás. Boa, Cortoar. Tomei. Perdeu. Boa. Perdeu. Lindamente. Cortoar me salvou agora. Boa bola. Puskas. Puskas. Vai, Puskas. Vai, Puskas. Quem não faz, leva, amiga. Perdeu um gol na cara. O Puskas não perde agora. 2 a 0. Bola nas costas. Boa, Cortoar. Não, Cortoar está jogando muito. Puskas. Boa bola. Vinícius Júnior desce com a bola dominada. Puskas. Foi gol ou foi impedido? Foi gol. Golaço. Olha a bola do Diaby, mano. Ah, agora ele vai fazer. Ah, nossa senhora. Que sorte, mano. É, golzinho dele de honra. Caramba, vamos tomar mais um, hein. Ih, rapaz. Olha, o jogo começa a ficar complicado. Calma lá. Calma lá. Ele está com um time muito poderoso no ataque, hein. Rio 98, Eto'o 96. Vai vir. Javi tentou. A finta não deu. Agora segura lá atrás. Tem que segurar aí atrás o time. Hum, bola no meio da zaga. Que isso? A bola... Nossa, que que foi isso? A bola rebateu e voltou para ele para fazer o gol, mano. Ai, doideira, né? Doideira. Estava 3x0, gente. Estava 3x0. Estava 3x0 o bagulho, mano. Inacreditável o que aconteceu aqui, mano. Inacreditável. Mas o finalzinho foi muito puxado para ele fazer aquele bate ou rebate ali, cara. Vamos correr atrás do prejuízo, né? Porque estava 3x0, mano. A gente tomou 3 gols seguidos. Foi inacreditável. Arbitragem só passa um sabão. Não dá cardão. Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol. Isso, Javi. Isso, Javi. É isso. O Eto... Mano, entrou... O Eto... Vai, goleiro. Boa. O Eto entrou muito bem. Tipo assim, é absurdo. Ele não só ganha de todo mundo, como ele rebate a bola com os adversários e a bola fica com ele. Parece que o cara tem uma cola no pé. Buscas... Golaço. De novo, tem uma vantagem boa. Mas tem que tomar cuidado que esse jogo está maluco. E vamos lá, segundo tempo da prorrogação. Vai aguentar isso aqui, mano. Vai aguentar um pouquinho, gente. Henry na velocidade. Ó. Ó. Agora o vento começa a soprar pro lado dele. FIFA sendo FIFA. Consegui o fácil dele lá chegar lá. Diaby. Diaby toca no Vini Júnior. Bonito gol. Bonito gol. Boa jogada do Vini Júnior de novo. Belihan, tentei por cima, mano. Tentei zoar agora o negócio. Ó, o Eto'o. Cruzou, tira daí. Quase que ele conseguiu fazer. Acabou, sabe, amigo? Foi um jogo duro, pegado. O nosso time teve um... Assim, o futebol um pouco melhor que o dele. Ele fez um gol meio que no bate ou rebate. Mas foi um jogo difícil, gente. Essa é a verdade. O nosso time de 94 suou pra ganhar. Mas o cara deveria estar com 94 também ou 93. Porque ele tinha muita cara tapelona, tá? O Eto'o aqui... É... Não é 92, tá? 92 é padrão dele, se eu não me engano. Ele deveria estar com o Eto'o 96. O Henry era 98 que eu vi. Kaká é um absurdo. O aniversário. Ronaldinho Gaúcho, o Icon Tote. Pogba, a mutante de atacante. Enfim, mano. O time dele estava muito poderoso também. O ataque dele estava mais poderoso que o nosso, inclusive. Mas o nosso time estava bem estruturado em todas as posições. E vencemos. Não teve jeito, cara. Foi um jogo muito pegado. Dei uma finalização a mais. Mas olha a posse de bola. A gente deu um banho de posse de bola neles. E é isso, rapaziada. Que draft insano. Tamo junto e até mais.